Na parte de coleta de informações, o que acontece? Antes de tomar uma decisão, as pessoas procuram informar-se. Naturalmente, quanto melhor a qualidade da informação, também melhor será a qualidade da decisão. Só que o que acontece? Se a informação que a pessoa captura é incompleta ou fragmentada, provavelmente a decisão vai ser baseada em suposições. Por outro lado, se há um excesso de informação sobre aquele assunto, a decisão vai depender de filtrar as informações. Quer ver um exemplo que acontece com a gente nos dias de hoje? Quando a gente vai comprar algum equipamento, o que normalmente a gente faz? A gente vai para a internet se informar sobre as possibilidades, sobre as opções daquele determinado equipamento. Eu, por exemplo, estou num processo de troca de máquina de lavar roupa. Gente, existe uma infinidade de opções de modelos de máquina de lavar roupa. Então, há um excesso de informações. Filtrar isso não foi fácil. Então, quais foram os meus filtros? Bom, preço é uma questão bem importante. Então, eu comecei a olhar uma determinada faixa de preço. Aí, um outro filtro que eu esbarrei, meio que durante o desenvolvimento do processo, do projeto da minha lavanderia, foi o tamanho da porta para a máquina entrar na lavanderia. Então, um outro filtro que eu tive que usar foram as medidas do equipamento. Então, eu comecei com preço e passei para as medidas. Juntando esses dois, aí eu consegui restringir mais o número de opções para poder tomar uma decisão mais acertada. Certo? Vamos para a próxima. Depois da coleta de informações, vem a parte de avaliação. As informações coletadas servem para avaliar a situação, comparando-as com o conhecimento que a pessoa já possui. E daí, a pessoa precisa interpretar o significado das informações a partir de um modelo cognitivo, que a qualidade da decisão depende do grau de fidelidade do modelo cognitivo em relação à realidade. Então, tá, vamos de novo no exemplo da minha máquina de lavar roupa. Eu fiz a minha coleta, eu filtrei as informações com base nos critérios que eram importantes para mim, para poder fazer uma avaliação, com base naquilo que eu já tenho de informações a respeito de máquina de lavar roupa. Então, por exemplo, eu já tive máquina de lavar roupa de abertura superior e de abertura frontal. E eu percebi que as de abertura frontal dão mais problema de assistência técnica. Então, eu vou escolher uma de abertura superior. A qualidade da minha decisão depende do grau de fidelidade desse meu modelo cognitivo em relação à realidade. Então, pode ser verdade isso ou pode não ser verdade. Vejam que eu tomei uma decisão com base no meu modelo, tá? Mas se ele vai ser fiel à realidade, eu só vou saber depois que eu estiver utilizando a máquina nova, né? Então, o último aspecto do processo decisório é a seleção da opção. Uma vez escolhida a decisão, é necessário descrevê-la e providenciar os recursos necessários para implementá-la. Ela deve ser acompanhada por um sistema de monitoramento para identificar eventuais desvios e introduzir as correções necessárias. Então, vamos ver no nosso exemplo da máquina de lavar roupa. Eu decidi qual é o modelo que eu quero comprar e agora eu preciso providenciar os recursos necessários. Bom, primeiro, eu preciso fazer uma reforma na lavanderia antes da máquina chegar. Então, já encaminhei com o pedreiro a reforma da lavanderia. E eu preciso ter a verba para comprar a máquina. Então, o marido já foi acionado para providenciar essa parte. E eu preciso efetivamente realizar a compra. Então, nessa parte eu ainda estou estudando onde eu vou comprar. Se eu vou comprar pela internet, se eu vou comprar em uma loja física, estou avaliando os preços e as opções. E eu fico monitorando porque aparecem promoções do nada, né? Então, eu preciso estar monitorando as minhas opções para poder fazer a melhor compra, ok? Pra ir se encaminhando para o final da aula, a gente vai ver quais são os desvios introduzidos pela percepção humana que atrapalham esse processo decisório. Os desvios interferem nas decisões e são decorrentes tanto da limitação humana natural como pela inclinação para obter resultados esperados ou favoráveis. Então, a nossa expectativa em relação ao resultado interfere no processo decisório. Isso não significa trapaça ou desonestidade, pois os desvios ocorrem naturalmente e ninguém está livre das suas influências. Então, vamos ver quais são esses desvios. O primeiro desvio é a simplificação. Devido à reduzida capacidade da memória de curta duração, as pessoas tendem a simplificar a realidade enquadrando-a dentro dessa realidade. Na prática, isso se restringe à análise de poucas alternativas. Então, a pessoa tenta facilitar analisando poucas alternativas e simplificando o que pode levar a uma decisão errada. Vamos ver o próximo. Outro desvio é a tendência conservadora. As pessoas, geralmente, tendem a conservar as suas hipóteses iniciais de trabalho, mesmo que os fatos novos acontecidos durante o trabalho evidenciem o aparecimento de uma nova situação. Então, as pessoas têm uma certa resistência em mudar de opinião. Então, essa é a tendência conservadora que muitas vezes leva a uma decisão errada. Um outro desvio é a tendência central. As pessoas tendem a superestimar as probabilidades de baixíssima frequência e subestimar aquelas de alta frequência. Então, vamos comparar duas situações. Beber bebida alcoólica antes de dirigir. A frequência com que isso ocorre e provoca acidentes é muito grande. Mas as pessoas tendem a subestimar achando o que nunca vai acontecer com elas. Por outro lado, a tendência de um câncer acontecer com uma pessoa, muitas vezes existe uma baixa frequência, uma baixa probabilidade de que isso aconteça. Mas a pessoa, muitas vezes, por alguma razão, tem uma certa necessidade de superestimar essa probabilidade. Se preocupa mais com isso, muitas vezes, do que com o fato de beber bebida alcoólica antes de dirigir. Entende? Muitas vezes a gente dimensiona mal as possibilidades. Ok? Um outro desvio que pode acontecer é a predominância de fatos mais recentes. Ou seja, os fatos mais recentes tendem a predominar sobre aqueles mais antigos. Mesmo que os mais antigos tenham sido mais intensos ou mais graves. Isso equivale dizer que o tempo contribui para amortecer os fatos. Transformando aqueles mais graves em menos graves. A gente fala isso com frequência em relação à política e à memória do povo brasileiro. Que o povo brasileiro acaba esquecendo algumas coisas. E não é só o povo brasileiro. É todas as pessoas. Mesmo na individualidade isso acontece. Outro desvio é a influência de fatores estranhos. Alguns fatores aparentemente sem ligações entre si podem aparecer correlacionados durante um processo decisório. Então, durante um processo decisório uma pessoa que não estava presente pode ser necessária. Por exemplo. Um outro desvio que pode acontecer é a preferência do observador. O observador manifesta preferência por objetos visualmente salientes. Então, com maior contraste, com mais cores, com mais brilho. E que se localizam no centro do seu campo visual. E isso pode provocar uma decisão errada. Quem utiliza bastante isso são as empresas na hora de vender produtos. Observe a organização de gôndolas de supermercado. São posicionados na faixa de altura dos olhos os produtos que as empresas querem que você consuma mais. Então, existe muitas vezes uma negociação entre uma indústria de alimentos, por exemplo. E o dono do supermercado para que o produto daquela indústria seja posicionado na altura dos olhos. As indústrias pagam por isso. Porque existe uma tendência do consumidor comprar mais os produtos que estão naquela determinada altura na gôndola. Tá? Então, vejam como nós somos influenciados e que por conta desses detalhes podemos muitas vezes tomar decisões erradas. Finalmente, o último desvio é a utilidade marginal decrescente. A utilidade, ou seja, os valores subjetivos de ganhos ou perdas, não se relacionam linearmente com o seu valor objetivo. O sentimento de utilidade é relativamente maior para ganhos menores e é relativamente maior para perdas maiores. Além disso, comparando-se perdas e ganhos de mesmo valor absoluto, as perdas costumam aparecer subjetivamente ampliadas. Ou seja, a gente sempre tem a sensação de que quando a gente ganha, mesmo que a gente ganha pouco, aquele ganho é valorizado. E quando a gente perde, independentemente de ser pouco ou muito, a gente também sente mais aquela perda, ela é mais sofrida. Então, a gente pode fazer uma comparação. O ganho de 5 para 100 é considerado maior do que o ganho de 50 para 1000. Apesar de ser um ganho pequeno, a sensação é de que ele é maior. Então, veja como nós somos influenciáveis e quanta coisa pode influenciar o nosso processo decisório nos induzindo ao erro. Ok? Esses são os desvios que podem ocorrer durante o processo decisório. Então, agora, para finalizar a aula, vamos lembrar o que a gente viu durante a aula de hoje. Primeiro, a gente viu que a ergonomia moderna estuda os sistemas onde há predominância dos aspectos sensoriais e de tomada de decisão. A gente viu que todo esse processo envolve a captação de informação, que foi o que a gente viu no início da aula. O armazenamento, a parte de memória. E agora, no final, o uso no trabalho, que é a parte do processo decisório. Certo? A referência da aula de hoje, novamente, é o livro do professor Itiro Iida, Ergonomia, Projeto e Produção. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau!